E aí, pessoas! Tudo bom contigo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui do canal! Bom, pessoas, no vídeo de hoje é vídeo de finalização e no vídeo de hoje eu vou finalizar o meu cabelo junto com vocês com esse creme aqui, ó, da Escala Óleo de Argan, galera! Babado, né? Aqui, ó, Escala Express Óleo de Argan. Ele fala que nutre e refitaliza o cabelo. Gente, é um creme de nutrição da Escala, tá bom? Aqui, ó, ele é recomendável para cabelos secos e opacos, liberado e vegano aqui, ó. 100% vegano e 0% origem animal. É um creme de 1kg. Gente, lembrando, esse creme da Escala Óleo de Argan não é um creme 2 em 1 que ele fala na embalagem, né? Todos os cremes da Escala ele fala na embalagem que é um creme 2 em 1. Só que esse é um creme diferente. Ele não é um creme 2 em 1. Ele só é um creme de tratamento, beleza? Ele não é um creme para pentear. Mas nesse vídeo eu vou testar ele junto com vocês como creme para pentear para ver o resultado que ele vai dar no meu cabelo. Se ele vai definir o meu cabelo ou não, se vai dar maciez, se ele vai dar brilho no meu cabelo. Porque, gente, tô muito ansioso pra ver o resultado que ele vai dar no meu cabelo, tá bom? Então aqui é um vídeo de teste de creme para pentear no meu cabelo aqui nele, tá? Então é isso, gente. Ó, o cheiro dele é bacana. Hum, é um cheiro forte, tá, galera? É um cheiro bem forte de óleo de argã. E a consistência dele é babada. Eu gostei bastante, beleza? Mas antes de começar o vídeo, vocês têm que fazer o quê? Se inscrever no canal. É só vocês clicarem no botão vermelho que tá aqui embaixo. Inscrever-se, ativar o sininho de notificações para todas as notificações. Pra quando for postar conteúdo novo aqui no canal, vocês serão os primeiros a receber, beleza? Deixa o seu like aí, gente, pelo amor de Deus. Gente, eu não sei a dificuldade de vocês deixarem um like no vídeo, gente. Pelo amor de Deus, o vídeo tem 100, 200, 300, 500 visualizações. E vocês não deixem um like, gente. Deixa o like ou dislike, hein? Não sei se vai dar like, dislike, enfim. Mas deixem o engajamento de vocês aí no vídeo. Deixa o like, pelo amor de Deus, beleza? Que eu vou ficar super feliz e Deus vai te abençoar, querido, beleza? Me sigam em todas as minhas redes sociais, que os links deles estarão tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês, beleza? E se por acaso vocês perderam algum vídeo aqui no canal, faça a maratona Wesley e Satana e não perca nenhum vídeo babadeiro aqui no canal, entendeu? E é isso, gente. Chega de enrolação, entendeu? Bora lá pro vídeo. Gente, olha só. Acabei de lavar o meu cabelo, entendeu? Meu cabelo aqui, gente, tá mega hidratado. Porque eu usei, gente, uma máscara no meu cabelo babado, viu? Gente, meu cabelo tá aqui muito macio, super hidratado. Super macio, brilhoso, super leve. Enfim, gente. E agora eu vou aqui dividir meu cabelo pra começar aqui a finalização aqui junto com vocês. Pronto, gente. Dividi aqui meu cabelo. Mas faltou aqui, gente, uma piranha, entendeu? Uma piranha pra poder aqui, ó, dividir essa parte aqui no meio. Eu ia dividir, gente, meu cabelo aqui no meio pra poder finalizar esse lado depois desse aqui. Só que não consegui achar, gente, a piranha pra poder dividir a outra mecha aqui, entendeu? É, gente, galera. É, eu já vou falar aqui pra vocês. E se vocês ouvirem aí no fundo do vídeo, barulho aí de violão, gente, me perdoem, real. Porque a pessoa resolveu tocar violão agora, nesse exato momento. Duas horas da tarde, a pessoa querendo tocar um violão. Gente, eu tô aqui trabalhando, gravando meu conteúdo. Mas enfim, gente, preciso gravar esse conteúdo aqui pra vocês, tá? Então ignorem o barulho de violão aí no fundo. E agora vou mostrar pra vocês a consistência desse creme. Gente, olha essa consistência. Muito legal, achei muito bacana. E olha só, vou mostrar aqui pra vocês como é a consistência. É uma consistência super legal pra aplicar no cabelo, tá bom? Gente, aqui no canal já saiu o conteúdo, eu testando ele pela primeira vez. Então, se por acaso vocês ainda não assistiram esse conteúdo, procure aqui no canal, vai assistir que tá um babado aquele vídeo, tá, galera? Vou deixar aqui pra vocês aqui nos cards ou aqui nos links aqui na descrição, tá, gente? Tá um babado aquele vídeo, tá? Então vão lá assistir. E agora eu vou aqui finalizar meu cabelo e vocês ficam aí acompanhando, que daqui a pouco eu vou voltar aqui pra falar com vocês se eu percebi alguma diferença. Enfim, acompanha aí, porque vai ficar babado o vídeo, viu? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Real. Ficou, tipo assim Cachos definidos. Hoje de manhã Eu acordei com o cabelo, gente, assim, ó Todo colado na cabeça, de tão Definido que ele ficou, gente, real E aqui, ó, o Scala Óleo de Argan Está aqui nas minhas mãos E, gente, eu já adianto Pra vocês que esse creme Galera, é babado É maravilhoso. Eu gostei dele Bastante. E como eu falei pra vocês Lá no comecinho do vídeo, ele não é um creme Dois em um. Creme para pentear Mas creme hidratante. Ele só é creme Hidratante. E, gente, como um creme Para pentear, gente, ele deixou, gente, meu cabelo Muito definido. Super Cachos definidos. Gostei bastante Do resultado. Gente, eu fiquei chocado Com o resultado. Quando eu logo Acordei de manhã e vi o resultado no espelho Que meu cabelo ficou, assim, muito definido Beleza? E, gente, ele Ficou, assim, com muito durinho Do creme. Muito com durinho do creme Aí eu passei um pouquinho de óleo, né Pra dar um brilhinho nesse cabelo aqui. Aí eu vim com O pente garfo também Pra dar um volume aqui, ó. Ele tá assim, gente Ó Ó, ele tá assim, bem definido Gente, o máximo de volume que eu consegui Dar no meu cabelo foi esse Porque eu tô no meu primeiro day after Então, assim, gente, a partir de amanhã Que vai ser meu segundo day after Aí sim eu vou conseguir ter Um volume a mais, entendeu? Porque, assim, gente, ele tá muito definido Real, tá? Então, assim, gente Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito Saber o que vocês acharam do resultado Do meu cabelo Se vocês gostaram do resultado Do meu cabelo Se vocês perceberam que ele ficou bonito Ou não Se vocês gostaram do resultado Olha aqui, gente Eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo Que aqui, gente, aqui na parte Da nuca do meu cabelo É a parte que mais Define meu cabelo Definiu, gente Meu cabelo demais Então, essa parte aqui de baixo Galera, definiu muito Meu cabelo, gente Assim, gente Eu amei demais Não sei quantas vezes Eu já falei aqui pra vocês Mas eu preciso repetir Que, gente, esse creme Deixou o cabelo muito definido E super recomendo Pra vocês finalizarem O seu cabelo com esse creme Porque eu tenho certeza Que o seu cabelo Vai ficar babado Maravilhoso Super cachos definidos E, lógico, né, gente Ele deixa o cabelo Com o durinho do creme Mas quando você amassa O durinho do creme Ele deixa o cabelo, gente O cabelo muito macio E muito brilhoso, beleza? Então é isso Eu gostei bastante Comenta aqui embaixo Porque eu quero muito saber O resultado que ele deu No cabelo de vocês Se ele definiu o seu cabelo ou não Se ele deu maciência Se deu brilho no seu cabelo Se vocês gostaram dele Como creme para pentear Comenta aqui embaixo Que eu vou responder Os comentários de todo mundo, beleza? Então é isso Comentem aqui embaixo Porque eu quero muito saber As suas opiniões Sobre o Escala Óleo de Argan, beleza? Comenta aqui embaixo, tá bom? E é isso, pessoal Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Vocês têm que fazer o quê? Se inscrever no canal É só vocês clicarem no botão vermelho Que tá aqui embaixo Em inscrever-se Ativar o sininho de notificações Para todas as notificações Para quando for postar conteúdo novo aqui no canal Vocês serão os primeiros a receber, beleza? Ativem todas as notificações, gente Pelo amor de Deus E deixa o seu like aí no vídeo Que me deixa super feliz E Deus vai te abençoar, querido Me sigam em todas as minhas redes sociais Que os links deles estarão tudo aqui Na descrição do vídeo pra vocês, beleza? Arroba Wesley Santana W Corre, links aqui na descrição, beleza? Esse por acaso Vocês perderam algum vídeo aqui do canal Faça a maratona Wesley Santana E não perca nenhum vídeo babadeiro aqui no canal, tá bom? Ó, um super beijo pra vocês E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau!